Chegamos! 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 É 4 horas da manhã na verdade 5 horas da manhã e já estamos levantando equipamento aqui pra irem embora e este é o último dia de viagem quinto dia tchau vamos lá olá amigos do youtube tudo bem com vocês espero que sim estamos aqui no nosso quinto e último dia de viagem de retorno para casa e gostaríamos muito que vocês acompanhassem com a gente esse nosso retorno onde iremos aqui conversar com vocês bater um papo né eu na verdade vou estar aqui conversando com vocês porque a milsa a milsa está rica não está querendo um papo mais com ninguém não quer falar nada né meu amor fala alguma coisa aí de longe mesmo fala ela falou alguma coisa de longe mesmo parece que ela está tão longe estar aqui do meu lado mas é isso aí pessoal vocês que estão acompanhando com a gente aí essa nossa aventura de volta para casa é esse nosso retorno nós saímos ali de presidente Métice né aqui em Rondônia na BR 364 onde dormimos e agora aqui já estamos caminhando né já passou aqui a gente acordou bem cedo né foi 5 horas da manhã e pegamos a estrada BR 364 e aqui estamos agora em Jiparaná chegando aqui em Jiparaná cidade muito legal aqui é uma cidade muito bonita também aqui em Rondônia e acompanhem com a gente aqui pessoal e agora aquele momento dos abraços né mandar os abraços para os amigos todos vocês aí que estão sempre conosco aqui falando aqui nos nossos vídeos deixando aqui os comentários nos nossos vídeos olha a gente fica muito feliz nesse contato com vocês a gente gosta muito de estar vendo os comentários de vocês então deixe comentário aqui para a gente é fala aqui falem aqui com a gente né sempre que vocês puderem porque assim a gente fica muito muito feliz e isso acaba motivando é assim a gente a querer estar sempre trazendo mais conteúdo aqui para vocês mais um pouquinho aqui mais um pouquinho aqui a gente passando pela 3BR pela BR 64 364 aqui em Jiparaná e foram sete meses né que nós ficamos fora de casa né e assim foram sete meses muito felizes que nós passamos né a maior parte do tempo ficamos lá no Paraná e assim estamos já começando a preparar ele né agora em definitivo para a gente e tá aí pegando as estradas novamente daqui mais alguns meses nós estaremos se Deus quiser voltando aí para a estrada voltando aí vamos dar mais uma passadinha no Paraná vamos ficar mais um tempinho lá e depois vamos seguir viagem para outras localidades do Brasil conhecer e fazer novos amigos E aí aproveitando que você está aí se você ainda não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos essa BR 364 aqui em Rondônia sempre com muita movimentação aí de carretas ônibus é uma estrada assim que ela não está tão boa temos que ser sincero a estrada não está tão boa mas o fluxo de veículos aqui é muito grande muito grande você tiver oportunidade de passar aqui pela 364 aqui passar por Rondônia você vai perceber uma quantidade imensa de caminhões né passando aqui e também estrada uma estrada muito cheia de buraco pessoal parece um queijo suíço é uma estrada que infelizmente aqui em Rondônia é essa estrada não tem não tem pedágio e fica aquele empurra empurra do governo do estado e do governo federal para ver quem é que é responsável por essa estrada temos alguns trechos da BR 364 é em Mato Grosso que ela não está tão ruim assim não está boa mas também não está do jeito que está como vocês estão vendo aí aqui em Rondônia e aí e aí em seguida a estrada já passamos também aí por ouro preto passamos por Jarô e mais um pouquinho a gente já está chegando logo logo estamos chegando lá na nossa cidade na cidade de Arquemes e vou dar um spoiler aqui para vocês nós iremos fazer aqui um vídeo especial contando a história de Arquemes eu e a Milsa nós estamos já preparando esse material e vamos estar trazendo aqui um material muito legal para vocês aqui para estar colocando aqui no nosso canal e lembrando de novo vocês quem ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva compartilhe esse vídeo com seus amigos e também ative o sininho para não perder nenhum tipo para não perder nenhum vídeo nosso tá bom pessoal a gente vai estar chegando em casa vamos mexer no vanuzão conforme eu falei vamos estar trazendo vídeo para vocês para frente aí e vamos estar trazendo alguns conteúdos também diferenciados para estar trazendo aqui no nosso canal mas tudo relacionado né ao nosso tema aqui que é de viagem que é de motorhome que é de montagem de motorhome que é de elétrica eu estou pensando em fazer um especial aqui de elétrica onde eu vou estar mostrando algumas coisas que eu aprendi aqui no longo do tempo e conversando com amigos e também por pesquisar bastante vamos estar trazendo bastante coisas aqui então sempre esteja atento aí vendo aí quando você receber notificação dos nossos vídeos e já estamos aqui praticamente dentro de aircames logo logo nós vamos passar ali pelo portal da cidade onde eu e a milsa mais uma vez fizemos uma comemoração uma comemoração né a gente nós fizemos a comemoração entrando no estado de rondônia e agora vamos fazer também uma pequena comemoração entrando aqui na nossa cidade na cidade de arquemes e você ainda não conhece aqui a nossa cidade eu recomendo você uma cidade muito tranquila muito legal tá aqui no estado de rondônia eu tenho certeza que você vai gostar muito aqui na nossa cidade não perca o especial que nós vamos fazer tá falando sobre a cidade de arquemes e já estamos aqui a poucos metros de entrar aqui pelo portal da cidade olha aqui ó agora chegando na cidade de arquemes passando pelo portal e a nossa comemoração chegamos 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 entramos glória a Deus acabamos acabamos de chegar aqui pessoal graças a Deus tudo bem tudo tranquilo e agora nós vamos descansar um pouquinho né foram cinco dias de viagem cinco dias que tivemos na estrada aí graças a Deus deu tudo certo não tivemos maiores problemas graças a Deus né e vamos encerrar esse vídeo aqui agradecer a todos vocês que assistiram todos esses outros vídeos né da nossa volta pra casa momentânea vamos dizer assim né e vamos ficar por aqui daquele jeito antes de falar isso né a gente a nossa frase principal agradecer de novo a todos pedir a Deus né que que abençoa a vida de todos vocês também e agora chegamos vai começar uma nova etapa outras coisas que nós vamos fazer vamos resolver e logo logo estaremos com novidades estaremos na estrada de novo vamos continuar aqui a montagem do nosso motorhome é vamos só descansar resolver as coisas que temos que resolver e logo logo estamos voltando a construir nosso motorhome agora em definitivo para pregar a estrada novamente muitas novidades vão vir por aí tá bom pessoal então vamos ficar por aqui eu com você você comigo e vamos juntos tchau tchau até a próxima